E aí galera, no belezinha com vocês? Aqui é a Kaisy e hoje eu trago pra vocês reagindo a mais uma querida historinha Nogasha Galera, não liguei muito pra minha cara, eu tô um pouquinho abatida porque eu estava muito gripada eu tô saindo agora, acho que eu passei pra vocês no vídeo anterior que eu falei que eu tava começando a ficar resfriada mas era só o começo mesmo, meu Deus do céu, o negócio me derrubou mas agora eu já estou levantando e voltei a fazer uma das coisas que eu mais gosto que é reagir as historinhas de vocês então eu já gostaria de pedir o seu apoio, deixa no like, que é super importante e que se você ainda não for inscrito, se inscreva no botãozinho vermelho embaixo e marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo e se você puder e quiser, claro, comenta aí embaixo uma historinha que você queira que eu reaja agora que eu voltei a gravar aí, né, meio que atualizado porque os vídeos que estavam rolando eram antes da viagem então agora sim eu posso voltar a reagir as historinhas de vocês atualizadas, beleza? e lembrando também que eu voltei a fazer as lives lá no NoLive sorteando todos os dias gift cards pra vocês, tá? se eu não me engano, acho que ontem eu sortei um gift card de 30 e um de 50 reais então se você quiser estar participando desses sorteios cola lá aqui na sua continha, baixa o aplicativo pra Android e me siga pesquisando com a Silvius, é super fácil e rápido e você vai me ajudar muito mesmo mas vamos lá, galera, eu tô ficando por aqui, eu sei lá, mano, que tá difícil eu tô conseguindo respirar só pela boca, porque a galera está congestionada mas aí a gente vai conseguir vou contar até 3 e vamos começar 1, 2, 3 e começou Olá, me chamo Hanna eita, essa é a Hanna e essa história, galera, é entre populares tenho 16 anos sou a garota mais popular da escola só porque sou bonita e inteligente eita mas gosto de alguém eita esse é o Tsubaki, ele tem 16 anos e também mais um mês mais velho que eu ah tá, e também é um mês mais velho do que eu, mano beleza mas ele tem uma namorada xiii texto, calma, perigoso fiquem com a minha história beleza vamos lá, galera bom mini filme boa quer dizer que é só essa parte mãe, vou indo, beleza? mãe, ok beijo, filha, te amo ok a Hanna está indo galera, se eu tô sem um pouquinho, me desculpem, tá? porque tá tenso na escola Oi, Tsubaki tá com a vela e a Hanna ficou triste, mano tadinha nossa o que ela vai fazer? bom dia, Tsubaki bom dia, ovelhinha ai, ela entrou pra escola vou indo, meu amor iiii tadinha da Hanna a Hanna agora está com eu ué eita chegou Tsubaki Rebeca, posso roubar a sua amiga rapidinho? não, não pode sim tchiii vou estudar tchau, tchau pra vocês eita o que que é? vai nem ser legal comigo? desculpa mas você sabe que não podemos ficar juntos por dois motivos hum, você tem namorada nós somos populares deveríamos ser rivais e também porque eu dei um modinhas assim ai, também porque você tá cheia de fãs atrás de tu tá, tá, cala a boca eu tô meio lixando com esse seu papinho iiii tá tudo bem? na verdade não o que foi então Tsubaki? eu vou terminar com a melanda ah acho que é doce e como você vai perguntar por quê? eu não sinto amor por ela mais sei que ela me ama e tudo mais mas eu não sinto mesmo e eu gosto de outro alguém que você nunca saberá amanhã é o dia que eu termino com ela vou esfriar minha cabeça com tudo isso meu Deus ele tem até data pra terminar com a menina tadinha, velho agora eu não sei de que lado eu fico, mano? pesado, pesado pesado você não pode terminar com a Melani por que diz isso, Hannah? porque você vai terminar com ela por um motivo idiota e você ama ela mesmo você não faria isso você tem que entender que eu não amo ela mais e sim outra pessoa eu tentei no dia seguinte eita, eita, eita professora? bom dia, profa Roberta que boa que chegou como você é a menina mais inteligente da escola e dizem que você é a popular estou organizando um campeonato com a sua sala por ser a não um acampamento e porque vocês merecem você só vai avisar seus amigos hoje avisa também que é grátis só tragam seus lanches pode fazer isso por mim? claro, professora vou avisá-los agora beijos uou lá vai a Hannah essa é a aluna que Deus me enviou depois de avisar todos da sala dela chegou a vez de Tsubaki nossa oi oi você terminou com a Melani? é, sim ela levou uma boa porque ela também não sentia muito amor não mas estou bem ela ela abraçou ele eu estou com você oh mano aqui é uma minha no dia do acampamento eita então alunos sejam bem-vindos ao nosso acampamento ficaremos três dias aqui vai ser em dupla Hannah e Tsubaki eiii Rebeca e Damon Melani vai ficar com podem ir comer e fazer e com o toalhinho no balãozinho e agora? por que a Melani vai ficar? vem Melani a Melani vai ficar com a professora um Daimon e vamos ficar aqui mesmo um um e uma magia um tchou uou caraca mano ela já trouxe a cabana e tudo pronto prontinho vem cá criatura boa 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 agora é só comer com Hannah e Tsubaki eita e é ótimo fica sentado aí uma dama é tratada com respeito mil anos depois acorda Hannah que lindo vamos nos divertir ques dias depois eita 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 foi os dias mais legais da minha vida como você me prometeu falar pra mim quem é sua crush se bucha a pessoa que eu gosto está na minha frente sério ai meu Deus do céu sim eu tô nem aí com o que os outros dizem de nós que bonitinhos e como todos os contos de fadas eles viraram felizes para sempre mano que da hora muito legal a história foi pequena mas eu gostei bastante da história galera eu espero que vocês tenham gostado também comenta aí embaixo se você tiver qualquer outra história pra me indicar sério agora eu tô mano pegando as historinhas mais recentes pra reagir pra vocês tá então coloca as historinhas as últimas historinhas que vocês viram e que vocês gostaram bastante se alguém já comentou essa historinha faz o seguinte vai no comentário dessa pessoa e deixa um like porque se eu consigo ver quantas pessoas querem que eu traga a historinha quanto mais like quer me dizer aí que tem muito mais gente querendo que eu reaja a essa historinha também beleza mas é isso galera não se esqueça de se inscrever no canal no botãozinho vermelho embaixo e marcar o sininho pra você não perder nenhum vídeo no momento que está nesse vídeo eu estou fazendo uma live lá na live então cola lá pra você participar porque provavelmente ainda não rolou o sorteio e está esperando só você pra começar o sorteio então vai lá cria sua continha baixa o aplicativo me segue com a Sildes e vamos jogar juntos e se divergir porque sério mano se tem um lugar que eu rio muito é lá fazendo as lives então você tem que ir lá pra você rir comigo também fechou mas é isso galera muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo fui